Também tem alguns pensamentos ali na mente de vocês. Ou quando vocês vão ministrar uma reunião, ou coordenar uma equipe, vem aqueles pensamentos. Ah, não vai dar certo. E se rirem de mim? E se eu gaguejar? E se eu falar besteiras? Cara, nós somos humanos. E é óbvio que em algum momento aqui, talvez o pai não dará uma mancada. E se qualquer um de vocês estiver aqui, também há possibilidade de dar uma mancada. Aonde há escada? Há risco? E daí? Tudo isso pode acontecer porque isso é normal se acontecer. Só que isso não pode impedir seres humanos de falar. De falar o melhor que tem dentro deles. Eu acredito em um Deus, em um Deus perfeito. Que eu somente não mereço estar aqui. Ou porque somente eu mereço estar aqui. Ou porque quando eu estava aí, eu pensava que eu não era merecedor de estar aqui. Ou que eu nunca conseguiria estar aqui. Sério? Sério que somente algumas pessoas têm o direito de estar aqui? Todos nós temos a condição e o direito de estar aqui. Eu acredito que em cada ser humano tem uma história. E a sua história, ela pode modificar e ajudar outras histórias. Pesquisas dizem que se comunicar melhor ou falar em público, aumenta o seu salário em 400%. Se as pesquisas dizem que o nosso salário chega a aumentar 400% quando a gente fala em público, Por que não falarem em público? Por que não falarem em público? A mentalidade em público, aumenta o seu salário em público, aumenta o seu salário em público. E aí E aí Obrigado.